Prefeitura de Raposa, novos rumos e mais progresso. Com recursos próprios, a Prefeitura Municipal de Raposa está realizando o asfaltamento da Avenida 2, do bairro Pirâmide, e dando uma nova cara para o local. Após os serviços de tapa-buracos e recapeamento, a avenida está recebendo um asfalto novo e de qualidade. Agora, a população poderá trafegar pelo local com conforto e segurança, mas os moradores contam como antes era difícil passar pelo local. Estava precário, só no buraco. Inclusive, eu mesmo já caí aqui várias vezes, de moto. Porque antigamente era só buraco, ficava ruim de andar de bicicleta, disputar com os carros. A dificuldade que nós tínhamos de se locomover aqui pela avenida, que era só buraco, pedra, lama. Hoje em dia, a pessoa anda mais limpinho. Melhorzinho. O seu Manuel das Chagas agradece a administração pelo trabalho que está sendo realizado. Muito obrigado, que eles façam sempre esse serviço aqui, para ajeitar essas avenidas, que a gente fica tudo agradecido por isso. E não é só ele que está satisfeito, não. O seu Domingos, que trafega de bicicleta no local, também parabenizou pelo trabalho. Está de parabéns pelo serviço que está fazendo aqui na avenida, para passar o carro, até que não passava, mas agora já está passando, né? Já está tudo certinho, já estamos recapando. Para quem passa de carro, como o Francisco, além de preservar o veículo, a realização da obra vai melhorar o acesso ao bairro. Bom demais. Melhorou o fluxo do carro, que antes era muito buraqueira, era ruim de a pessoa se locomover, e agora com essa recuperação, com certeza melhorou muito mesmo, tanto para a gente como para a população da pirâmide. O que era um sonho para os moradores, agora se torna realidade. Agora está melhorando. Está ficando bom. Aí vai ficar bom. Melhoria, o bairro valoriza mais o bairro, as casas, né? E não para por aí. As obras irão continuar também na Avenida 1 do bairro Pirâmide, que será contemplada com tapa-buraco, recapeamento e com a chegada do asfalto. É a Prefeitura de Raposa, trabalhando com compromisso e dedicação, com a gestão que se compromete e faz. Prefeitura de Raposa. Governo de todos. Legenda Adriana Zanotto